Boa noite a cada um. 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 falar a respeito do ponto de vista de retirá-lo, para que a gente possa entender que, além de todos os aspectos nutricionais, a gente também pode, com uma comunicação não violenta e com psicologia, estar feliz naquele momento e inspirar essa felicidade nos demais. Vou chamar aqui, nesse momentinho, o Ricardo, a Alê, já estão os três, vou colocar todo mundo, então o Ricardo já e a Bruna, que eu... A Bruna, vamos ver quem... Ahá, o Ricardo entrou. Boa noite, Patrícia! Oi, Alê! Tudo bom com vocês? Tudo bem, muito contente de vocês estarem aqui, viu? Muito mesmo, muito agradecida por vocês terem topado e eu sei que está faltando a Bruna aqui, né? A Bruna já deve estar, ela estava esperando já, ela deve estar por aí. E digo mesmo, Patrícia, muito bom estar aqui, muito legal a gente poder abordar esse tema que eu sempre comento que é um tema que normalmente passa a margem do assunto vegetarianismo, veganismo e ele é tão importante quanto, né? Ele é super importante a gente estar bem, a gente se sentir bem, então acho que vai ser muito legal, estou muito feliz de estar aqui com você, com a Alê e aguardando a Bruna. Ai, que saudades! pai! Cheguei! Boa noite a todos! Oi, Patrícia, oi, Alê, oi, 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 oi. Oi, Bruna, tudo bem? Boa noite, pessoal! Tudo ótimo! Melhor agora, né? Estando aqui com vocês! Nossa! Que incrível! Digo mesmo! Sim! Gente, eu apresentei um pouco vocês com as minhas palavras aqui. Eu sou, obviamente, suspeita para apresentar vocês. E eu acredito também que numa live dessa, quem tem que se apresentar sou eu. Porque se alguém não conhece alguém aqui, as pessoas não me conhecem. Mas vocês as pessoas conhecem. Mas ainda assim, eu apresentei com as minhas palavras. Ou seja, a respeito de vocês. Vocês são seres que me inspiram realmente num íntimo muito maior que a causa. Inclusive para eu continuar muito bem alicerçada em valores humanos, de paciência. Valores humanos de compreensão. Valores humanos de integridade. Mas eu queria que vocês se apresentassem também falando um pouquinho desse serviço maravilhoso que vocês fazem. E ainda tem tempo para gravar o que vocês fizeram de aulas. Eu acho incrível também. Eu acho que vocês podiam dar aulas também de gerenciamento de tempo. Ah, então! Vamos lá, Alê. Você quer começar? Bruna? Bom, Alê, eu acho que eu falo rápido. Porque eu acho que assim, nessa história toda, acho que quem é do Santuário também já meio que me conhece. Aliás, que saudades. Não consegui ir no último final de semana, no voluntariado. Tenho corrido muito por aqui para fazer toda essa transformação acontecer. Enfim, sou voluntária também do Santuário. E nutricionista. Acho que dentro desse programa, que é o Sem Carne e Feliz, a gente entra também nas pegadinhas, nas piadinhas e nas inseguranças relacionadas às questões nutricionais que sempre entram, né? Aquelas piadinhas de sempre, né? E as proteínas? E a B12? Vai ficar fraco? Enfim, como também ter argumentos sólidos para contrapor, né? E principalmente ter segurança de si próprio, né? Eu acho que muito mais do que conversar, do que debater com outros, é ter a segurança por si próprio do caminho que escolheu, né? E o veganismo é um caminho. E acho que essa questão nutricional, de saúde, ela é muito vinculada a diversos mitos que nós estamos dia após dia quebrando, né? E no curso, eu trouxe essas questões dos principais mitos e como lidar com eles, trazendo segurança para as pessoas que estão ali, que querem se empoderar aí de informações. É isso. Vai lá, Bruna. Vai lá, Bruna. Seguindo o protocolo. Certo. Bom, eu sou psicóloga, sou vegana. E, assim, na proposta do nosso curso, Sem Carne Feliz, é trazer mesmo, né? Esse olhar de que as situações desconfortáveis podem fazer parte, né? Mas que a gente tem também algumas estratégias para lidar. E eu gosto muito de trazer que o veganismo também ensina a gente, dá oportunidade da gente treinar as nossas habilidades sociais para outros contextos também das nossas vidas, né? Que o veganismo chama atenção por conta dessa questão de proteínas, como a Lê muito bem pontuou. Mas na vida, a gente tem aí, né? Que treinar mesmo as nossas habilidades, trabalhar a nossa assertividade. E a proposta dentro do curso é trazer, sim, né? Esse olhar para as nossas relações sociais. Para a gente ter aí um sentimento mais confortável conosco, com as outras pessoas. E manter firme aí, né? No processo também do veganismo. Acredito que seja isso. E depois a gente vai conversando um pouco mais, agregando mais informações. Legal. Patrícia, eu vou falar um pouquinho mais longo essa minha apresentação. Porque eu quero falar de onde saiu o curso, né? Porque o curso foi uma ideia minha. E eu acho que ele representa muito uma parte do que eu acredito. Uma parte, quero deixar bem claro, né? Uma parte do que eu acredito ser muito importante dentro do movimento. E que muitas vezes, como eu falei no início ali, passa desapercebido. Mas eu vou voltar um pouco para quando eu virei vegano, né? Eu virei vegano, já são 18 anos. E eu acho que, seja há 50 anos atrás, ou seja hoje, todo mundo tem um pouquinho de semelhança em alguns aspectos. E um deles, que eu percebo que todo mundo tem, é a sede de conhecimento. A gente abraça o veganismo, né? A gente entende a questão muitas vezes sem ter o argumento claro na nossa mente. Mas a gente tem aquilo muito forte. A gente percebe, a gente entende que não faz sentido a herança cultural que a gente resgatou e que a gente acaba levando adiante. Então a gente tem aquela interrupção e fala, pera, não é possível. Então eu lembro que eu fui muito correr atrás de informação. Entender melhor os argumentos, os pilares, né? Eu lembro que eu virei vegano lendo o livro Libertação Animal, mas depois desse eu fui atrás de outros. E foi muito bacana. Eu acho que isso é muito legal a gente ter conhecimento, porque isso acaba dando a segurança que a gente tem para nós mesmos entendermos o que está passando na nossa cabeça, nessa nova realidade que a gente encara quando a gente decide pelo veganismo. Bom, esse é o primeiro momento que eu vivi. Eu acho que muita gente vive isso. Talvez outros diferentes e tal, mas eu acho que é normal a gente querer conhecer. O segundo, que vem meio atrelado, mas vai crescendo, principalmente no início, quando você vai conhecendo, que é o quê? Você vai tendo cada vez mais argumentos, você vai entendendo melhor, você vai vendo que os argumentos são tão sólidos que alguns argumentos que utilizam contra parecem até infantis. você fala, nossa, não é possível que a pessoa acredita nisso que ela está falando e ela acredita mesmo, eu não estou querendo criticar de uma forma negativa, mas é que depois você olha e fala, caramba, não faz sentido mesmo. E isso vai dando aquela vontade de gritar. Por quê? Porque você sabe que são pessoas que concordam com você. Eu sempre falo isso, as pessoas, lá no fundo as pessoas não acreditam que os animais merecem o que eles passam. Eu tenho certeza disso. Só que a herança cultural, a pressão social, faz com que as coisas vão, né, dia a dia, uma loucura e tal, você vai arrastando, ah, é assim mesmo, não vai questionar, tem um monte de coisa acontecendo, isso eu não vou nem olhar. Então acontece muito isso e a gente fica desesperado, porque a gente vê a morte de milhões e milhões e milhões de animais que poderiam ser evitadas por pessoas que fazem parte do nosso rol, do nosso contexto familiar, social, mas você fala, caramba, não. E isso dá muita frustração, dá revolta, o sentimento de impotência, revolta, tristeza, e muita gente acaba levando isso para o seu dia a dia, para a sua vida. E eu entendo isso, eu não quero criticar, porque é normal, eu tenho isso, eu acredito que vocês têm, aquele momento que você fala, poxa, não é possível isso, mas isso não pode ser a realidade, não pode ser a nossa, não pode ser o nosso outdoor, digamos assim, porque senão, eu sempre costumo dizer, e se a gente parar para pensar o que acontece, nós somos estimulados, inspirados, nós seguimos pessoas que fazem a gente se sentir bem, que mostram um lado positivo. Às vezes um chacoalhão, uma coisa mais forte, também faz parte, mas de maneira geral, é essa parte positiva que faz a gente, nossa, olha a Patrícia, como ela fala coisa legal, que bacana, poxa, naturalmente você sente alguma proximidade, olha a Lê falando que bacana, essa energia que ela tem, essa força e tal, então isso faz com que a gente transforme essa nossa imagem, e não imagem negativa, mas o que a gente transmite para as pessoas, é algo que pode inspirar ou não. E se a gente está sofrendo, e é muito comum a gente sofrer, se a gente para para pensar, e tem sempre que resgatar coisas diferentes, para que a gente não caia nesse, nesse turbilhão desesperador, então eu percebi que depois de um tempo que, caramba, a gente precisa trabalhar isso, e fez muito sentido na minha vida assim, como ativista, de levar o veganismo adiante e tal, porque quando eu comecei, Patrícia, eu comecei querendo ler tudo, eu queria aprender tudo, aí eu comecei a perceber que, poxa, mas eu estou aqui querendo aprender, 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 vou ficar, daqui a pouco eu estou com uma linguagem que as pessoas nem querem me escutar direito, daqui a pouco eu estou descolado da realidade, nada contra quem estuda para caramba, eu estudo, eu gosto também, mas eu falei, espera lá, o segundo momento foi, agora eu quero falar para as pessoas, eu quero mostrar para elas, eu quero estimulá-las, eu quero fazer com que elas se inspirem e se transformem, e aí eu percebi que para se conseguir, eu percebi, não sou eu, né, Patrícia, a gente vai aprendendo com um monte de gente, umas coisas, se não dá impressão, eu descobri, por favor, a gente vai conectando, aprende com um, desenvolve outra coisa com outro e tal, e aí eu falei, bom, a gente tem muito a visão sólida dos argumentos que nos levam ao veganismo, a gente vai ganhando espaço cada vez mais para poder comunicar e transmitir o que é o veganismo, que antes a gente não tinha, mas agora está na hora da gente trabalhar, estudar duas coisas, que é nós nos sentirmos bem, felizes, gratos pelo que a gente entendeu, pelo que a gente percebeu e que a gente pode transferir, e o segundo, fazer isso de forma inteligente, de forma inspiradora, de forma a fazer as pessoas também, por meio desse nosso, dessa nossa forma de se comunicar, se sentirem estimuladas, eu quero ouvir mais o Ricardo, eu quero ouvir mais a Bruna, eu quero ouvir mais a Lê, eu quero acompanhar a Patrícia e tantos outros que a gente vê trabalhando, trabalhando, por quê? Porque elas se sentem atraídas por aquilo, que é o que a Melanie Joy fala esplendorosamente, uma psicóloga que a gente já trouxe aqui para o Brasil, e a gente queria trazê-la para o VegFest, infelizmente ela disse que não vai poder, provavelmente, mas ela diz, olha, é muito importante sim o conteúdo, mas a forma é tanto quanto, o que significa isso? É só a gente fazer um exercício na nossa cabeça e perceber que às vezes a gente briga com alguém, você nem lembra o que foi a briga, você nem lembra o que a pessoa falou direito, mas a feição dela, se as palavras vieram com carga pesada, aí você vai lembrar daquilo, o inverso também, às vezes você nem lembra direito do que a pessoa falou, qual foi a conversa que você teve com alguém, mas aquela sensação positiva, aquela sensação agradável, te traz uma sensação gostosa, que dá vontade de você falar de novo com a pessoa, de você ter ela por perto. Então daí, eu falei, poxa, eu quero levar essas experiências, transformar isso num curso das minhas experiências, mas aí vem o DNA da SVB, a SVB é muito ciência, ciência, tem que ter gente que fale cientificamente, onde a gente possa transformar a experiência em explicação científica, e aí eu descobri a Bruna, conheci a Bruna, falei, nossa, psicóloga vegana, que bacana, convidei, a Bruna falou, nossa, vou adorar, achei maravilhoso o projeto, aí eu falei, tá, a Bruna é o psicólogo, é quem vai trabalhar com a psicologia, precisa de alguém que lida também com a parte nutricional, com a parte ambiental, falar um pouco também dos animais, que eu falo um pouco também, tá, eu falei com a Alê, Alê, tô dentro, vamos nessa, e aí surgiu o curso Sem Carne Feliz, Patrícia, que eu fiquei muito feliz de ter esse time comigo, e desculpa de eu me alongar, mas eu acho que deu pra dar um panorama bom do porquê desse curso, que é ajudar as pessoas a se sentirem felizes, e por intermédio dessa sensação, também poder até mesmo estimular, criar conexões, aumentar o nível de comunicação com as pessoas ao redor, e fazer com que até mesmo o ativismo seja mais efetivo. Sim, Ricardo, eu preciso comentar que eu achei genial a data que vocês lançaram, ou seja, eu vi agora recentemente, mas eu sei que foi pro fim do ano que vocês fizeram isso, e você tá trazendo essa questão da felicidade. Pra quem já se tornou vegano, o momento do Natal, ele deixa de ser um momento de gratidão em volta da mesa, por um momento de muita tensão social, e também de muita tristeza, porque os números só aumentam. É o mestre porco com a maçã em cima da mesa, é todo aquele monte de leite que a gente sabe de onde vem também ali, aquela solidão psicológica da gente olhar e falar, será que sou só eu que tô vendo isso? E as pessoas eventualmente até fazendo chacota das nossas escolhas, tudo isso, ou seja, e fora toda a questão familiar, porque o Natal já é uma época, talvez a Bruna possa falar um pouco mais a respeito disso, do ponto de vista de psicologia, eu já vi estudos que os casos de depressão, os casos mesmo de suicídio, aumentam nessa época. As pessoas que eventualmente... Vitor, vai dar o equipe. Fala, Vitor! Oi, Vitor! Oi, Mônica. A Bruna. A Bruna, a Bruna. Desculpa, a Bruna. Tá conhecida, não? Mas, Vitor... Ó, o Vitor fez o melhor vídeo dos últimos tempos no Instagram. O arroz com frango. Ah, eu adoro comer arroz com frango. Não, foi o melhor vídeo. Foi o melhor vídeo dos últimos tempos. Boa live. Valeu, Vitor! Valeu, Vitor! Então, enfim, ainda que a gente tenha esse... E só pra deixar aqui a ressalva, esse vídeo que tá no perfil do Vitor e a gente tá querendo fazer um agora com o mestre Peru também dele. Então, não aguardem. Mas, enfim, essa época de novo. O Natal, ele traz pra alguns, dependendo do despertar que aconteceu pro meio ambiente, do despertar que aconteceu pra Mestres Animais, um momento de muito desconforto, pele pra dentro. E aí, acontece algo que é diferente da felicidade. A gente pode verbalizar muita raiva, muita impaciência, e a gente também pode, em atos, nos isolarmos. E quando a gente se isola, a oportunidade do ativismo se perde. Então, tem duas questões. Eu, com isso, já puxei um pouco da psicologia, que eu quero escutar o que a Bruna tem pra falar a respeito disso. Ou seja, porque eu gostaria, eu não sei a opinião de vocês, eu acredito que a opinião de vocês, seja porque conheço a SVB e conheço vocês pessoalmente, que seja realmente pra que a gente possa estar em união, participando desse ativismo que é até familiar. Então, outra vez, tô puxando só esse momento, e quero chamar atenção também, nesse último sábado, a gente resgatou uma Mestra Égua. E aí, falando da questão do Natal, a gente tá falando que tá em cima da mesa. Mas se a gente for pensar também, em toda essa felicidade, nessa força crística, ou seja, a força do Cristo, independendo da religião que a gente tem ou dos princípios espirituais. Mas o ponto que eu tô querendo chamar aqui é que a gente esquece de tudo isso, a gente vira muito consumista. Então, Papai Noel impera, Jesus Cristo, Deus sabe aonde deve estar, mas não tá falando com ninguém, nem por WhatsApp, nem por rede social. Ou seja, a gente perde a conexão total com o espiritual. E ainda por cima, esse Papai Noel vem trazendo um monte de comida que faz a gente rezar pra esse tal de Jesus Cristo, agradecendo que a gente tá matando e fazendo sofrer seres. E ainda por cima, ele vem num trenó que tá puxado por outros Mestres Animais. E a gente olha e fala, gente, o que que tá acontecendo? Ou seja, parece uma loucura total e generalizada. Então, dentro disso, eu quero parabenizar a equipe e a ideia, enfim, a união de vocês que tanto me inspira, pra que justamente nesse momento, que é tão tenso, já independente de qualquer frente, porque os ânimos estão muito alterados agora. Ou seja, a gente vem de dois anos de pandemia, onde a gente já foi testado de diferentes formas pra nos reinventarmos, perdemos pessoas queridas. Existe uma condição política no país, econômica, que a gente precisa lidar e saber e se envolver. Então, tudo é muito tenso. Então, eu parabenizo realmente por vocês trazerem isso, porque como o Ricardo falou, eu acredito que a melhor forma... As pessoas, elas podem não entender do veganismo. Elas podem não estar abertas pra mestre animal. Elas podem não saber do meio ambiente. Quando elas veem alguém feliz, elas olham pra aquela pessoa e elas falam, o que que você faz? Como é que o mundo tá acabando e você ousa tá com esse sorriso? Como é... Então, essas pessoas são grandes fontes de inspiração. Eu agradeço de novo por vocês motivarem que essas pessoas existam cada vez mais. E falando, enfim, comentando a respeito disso, que eu só queria colocar uma tônica pra passar uma pergunta, na verdade, pra ler, e depois quero passar direto a voz pra Bruna. Pra ler, eu queria saber, porque essa questão da proteína, ela nunca fica velha. Eu vejo que... E o Ricardo falou disso também, sabe? Que a pessoa vira e fala, mas não é possível que essa pessoa não saiba. E não é uma crítica. É simplesmente que a gente tá bombardeado de informação, só que informação não é conhecimento. Informação entra aqui, sai aqui, ou às vezes sai por aqui também, mas não entrou aqui. E não veio aqui também. Então, a proteína nunca fica velha. Ale, eu queria que você falasse rapidamente a respeito, existe alguma deficiência de algum tipo de nutriente que um vegano, que um vegetariano em transição pro veganismo tenha que se preocupar? Ou a gente pode se entregar pra isso, inclusive pra quem tá escutando essa live e ainda não é vegano, de repente uma resolução de novo ano. bancando isso realmente. E queria também, olha, que dessa perspectiva você pudesse falar um pouco da relação do alimento com as emoções. Porque você é uma estudiosa da yoga também, e você sabe que a gente liga a alimentação que entra por aqui e o que a gente digere nos nossos intestinos pra ter uma vida mais feliz. E aí eu queria passar a voz, em seguida a tua resposta, pra Bruna comentar um pouco sobre essa questão psicológica e de como que vocês tratam isso do ponto de vista de você, especialmente como psicóloga, pra estimular as pessoas a entrarem em contato com o melhor de si e estarem a serviço. Não sucumbir, como o Ricardo falou, porque é muito fácil. O mundo nessa situação, a gente fala, eu quero ficar embaixo da minha cama, só que embaixo da minha cama não vai mudar nada, gente. A gente vai ter que sair de baixo da cama. Então, enfim, Ale. E grata, Ricardo, por todas as palavras. Enfim. Vamos lá. Bom, essa questão nutricional não é parte de sempre, né? A gente sabe que a gente bate sempre na história, mas acho que aqui essa live ela é bem interessante, porque eu acredito que devem ter bastante pessoas aqui que estão ávidos ali por informações e que queiram, né? Nesse momento, como você disse, tão importante, pensar em ter um ano 2022 diferente, né? Fazendo, ou seja, eu não acredito que alguém que esteja na live do Santuário junto com todos nós não esteja ali pensando sobre o assunto. E trazer essa questão dos mitos relacionados à nutrição é sempre muito importante, porque é o primeiro grande medo que as pessoas têm, tá? Primeiro vem o medo nutricional, depois vem o medo da não aceitação social e outras questões relacionadas, porque é o medo, que é um medo, eu sempre falo, né? Que é um medo até lícito, por conta de que nós vivemos uma cultura de proteínas animais como protagonistas dos nossos pratos, né? Que vem de gerações a gerações. Então, essa história de ver um animal como proteína, né? Ou seja, é uma venda que a gente coloca nos olhos pra gente não enxergar nutricionalmente as possibilidades nutricionais que nos fornecem proteínas, né? A gente simplesmente fez uma coisa assim, tipo, uma correlação direta entre comer animais, suas partes, suas secreções, seus ovos, né? Ou seja, ovo, leite e carne com fonte de proteína. E não vou dizer que não seja, ou seja, esses alimentos de origem animal são fontes de proteína, sim. Mas, de alguma forma, a gente precisa observar a amplitude das fontes proteicas. Ou seja, os animais são algumas das fontes proteicas que nós temos, né? E eu sempre falo, né? Eu acho que quando a gente fala da questão da psicologia da comunicação, trazendo pra essa comunicação mais coloquial, mais que chama atenção, como o Ricardo disse, não tão científica, se eu ficar falando aqui de aminoácidos essenciais, muita gente vai falar, ai meu Deus, o que é aquela história daquele aminoácido, quando for contar pro amigo, não vai lembrar. Mas, eu gosto sempre de, quando se fala de proteína, pensar em alguma coisa muito simples. Os animais que a gente come, comem plantas, né? Comem plantas. E eles obtêm as proteínas, eles não fabricam os aminoácidos que fazem as proteínas, eles recebem através das plantas. Então, todas as partezinhas que compõem as proteínas estão em todos os alimentos de origem vegetal. A gente pode escolher não comer os animais e ir direto à fonte. Então, ou seja, essa é a conta mais simples da gente imaginar. A gente fala, né? Tem até aqueles memes, né? E o elefante come o quê? E o boi, né? A carne, o boi come o quê? A galinha come o quê? O porco come o quê? Então, são animais que prioritariamente consomem vegetais. Então, não precisa ficar com medo. Todos os nossos, hoje, a gente vê que uma alimentação à base de plantas, né? Que é uma alimentação prioritariamente mais integral, mais natural. Por quê? Que é a base da alimentação. Todo mundo, mesmo onívoro, aquelas pessoas que comem alimentos de origem animal, deveriam se preocupar em comer alimentos mais naturais, mais íntegros, mais frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, sementes, castanhas. Isso, independente de comer carne ou não, deveria ter. É que existe todo esse paradigma que se coloca que você vira vegano, você tem que ser o mais naturebo possível, né? Você já deveria ser, né? Então, ou seja, um onívoro que não come alimentos naturais, que tem uma alimentação refinada, à base de alimentos ultraprocessados, ele já é um onívoro carente de diversas vitaminas e minerais, é só fazer um exame de sangue pra ver, né? Ou seja, então, é importante quebrar esse paradigma de que pra virar vegano você vai ter qualquer tipo de restrição nutricional que um onívoro não vai ter. É simplesmente você comer bem, né? E esse comer bem são comidas simples, tá? E eu sempre falo que a partir do momento que você se torna vegano, que você vai reduzindo os alimentos de origem animal, é meio que um passo automático você comer melhor, porque você começa a substituir, você começa a prestar mais atenção na sua alimentação. Na minha prática clínica ao longo de muitos anos eu vi tanta gente que falou assim, olha, eu não gostava disso, agora eu como. Olha, eu tô colocando chia no meu mamão. Olha, eu tô comendo mais feijão. Olha, eu tô fazendo uma pastinha com semente de girassol. Enfim, coisas que se a pessoa tá naquele piloto automático de comer pão com requeijão, arroz com bife e batata frita, ela simplesmente ela tá no piloto automático vivendo por inércia alimentar. Quando ela resolve virar vegana por algum motivo que normalmente são animais e ambientais, enfim, ela meio que fala assim, agora, o que eu vou comer? É meio que automático ela passar a comer melhor. Então, ninguém precisa se preocupar com carências nutricionais. Não precisa. Porque se você for reduzindo os alimentos do origem animal e passar a comer mais alimentos básicos, a cesta básica natural, assim, da feira livre, do granel que a gente vai, cozinha e tudo mais, você automaticamente vai ter uma saúde melhor. E são os que os... Isso é o que os estudos mostram. Né? Que uma dieta à base de plantas que seja mais natural. Natural que eu digo, gente, não precisa virar natureba, crudivo, não. Tô falando aqui, comendo arroz, feijão, legumes, verduras, frutas no café da manhã. Automaticamente, você tem uma saúde melhor. Então, não precisa se preocupar. Existem casos, assim, o único nutriente, que o assunto é esse, a pergunta foi, existe algum nutriente? Tem a vitamina B12, que todo vegano deve prestar mais atenção, tá? Porque é uma vitamina que ela é sintetizada pelos bactérios, tá no solo, enfim, a gente numa dieta, prioritariamente, a base de planta, acaba não tendo contato direto quando a gente tem uma vida tão mais urbana e tudo mais, então precisa prestar atenção na vitamina B12. Mas, a gente sabe, tô cansado de dizer, que o mundo precisa prestar atenção na B12. Mais de 40% das pessoas onívoras também tem deficiência severa de B12. Então, é um nutriente pra prestar atenção. Eu sempre falo que a opção pelo veganismo, ela é uma opção que vai melhorar a sua vida nutricional. É meio que automático, salvo raríssimas exceções de pessoas que mantêm uma alimentação muito refinada, à base exclusivamente de alimentos processados, que ela pode ter problemas de saúde, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Automaticamente, você amplia seus horizontes alimentares e isso vai fazer bem pra sua saúde. E esse é um ponto que é muito legal quando a gente fala da parte social, porque você vai estar bem, você vai se sentir bem. a sua digestão vai ser melhor, seu sono vai ser melhor, sua pele vai ficar melhor, você vai ter mais ânimo, sua digestão mais rápida. Então, isso é o melhor exemplo pras pessoas que estão na mesa com você, que você vai conversar, uma tem um gastrite, a outra tem dor de estômago, a outra tá faz quatro dias assim no banheiro, a outra tá raivosa, que é essa questão de que a alimentação, ela impacta o nosso corpo como um todo. É uma questão, a alimentação, a saúde é holística, ela não é, olha, isso ou aquilo. O holístico não significa também anzem, papá, papá, não é isso, não é místico, gente. Holístico é o voo, é o todo. E quando a gente fala, olha, eu vi aqui a Elisa, a rinite nunca mais, eu não vou falar quando tira os latinhos. Muito, 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 e laticínio, e laticínio, né, que a gente acha tão inofensivo, né, é só tirar pra ver as diferenças no corpo. Mas, enfim, quando, pra terminar aqui minha fala, Pátia, essa questão, né, do que a gente coloca pra dentro em termos de emoções, né, eu sempre falo sobre isso, eu realmente, através do yoga, eu passei a entender outras questões, eu posso dizer, eu já falei isso pra você, que assim, quando você é da profissional de saúde, você é muito cético, né, eu acabo meio que, isso tudo me comprova, cientificamente, né, eu vivi muito isso, mas cadê a análise, cadê a revisão sistemática, com tantos artigos, eu, ai, meu Deus, ninguém fala de energia, mas eu sinto isso, eu sinto isso, né, e conversando com pessoas que estão aí no veganismo há mais tempo, a gente sente essa questão da nossa energia vital, mais vibrante, porque a gente traz pra dentro da gente vitalidade, a gente come alimentos praticamente vivos, a gente traz emoções positivas pra dentro da gente, tá, é muito diferente do que é comer um animal, comer sofrimentos, né, a gente tem, nosso intestino é o primeiro ponto que ele vai encostar ali, a gente tem, por exemplo, aí eu vou falar um pouquinho mais de ciência, a nossa microbiota intestinal, com as proteínas animais e gorduras saturadas, ela se altera completamente, e a gente sabe hoje que a nossa microbiota, tem lá as bacteriasinhas, que sinalizam, né, assim, a síntese de diversos hormônios relacionados ao nosso bem-estar, a nossa atividade, a nosso apetite, a nossa energia vital, tá, isso é como, isso eu tô falando é ciência, já não é, não é tão assim, tá, então, ou seja, tem relação sim, né, de sentir-se bem, eu acho que essa plenitude energética, de sentir-se bem, de sentir, ou seja, que dentro de você existe um templo de energias positivas que vai trazer pra você essa fortaleza pra lidar com outros, né, pra lidar com as piadas, pra lidar com a indigestão que é, né, sentar na mesa com pessoas que te criticam e que estão ali, claramente, sofrendo as consequências das atitudes delas, né, é muito claro tudo isso, então, isso empodera a gente, assim, poxa, esse é meu caminho, que bom que eu fiz essa escolha, tá, independente de, eu acho que a transmissão dessa energia que a gente traz, assim, sem falar nada, já é muito positivo pra gente fazer, estar, se relacionar com as pessoas, né, isso é muito bacana, isso é real, e a gente sente todos os dias. Gratidão, é muita gratidão, de verdade, é ótimo poder, exatamente, palmas, assim, eu realmente, eu acho que eu só vou colocar a legenda, porque a maior contribuição que eu faço pra essa live é ficar quieta, e só escutava, ai, olha quem diz, a minha mãe. Fala mal a Patrícia, né, a Lê, ela fala mal, né, a Lê? Não inspira ninguém, não, tá bom. Bruna, comenta comigo, somos olhos de vocês generosos em tudo, comenta comigo, Bruna, dentro de toda essa perspectiva, ou seja, que a gente colocou desse ativismo, da gente de repente sair, dessa vontade de, de repente, falar, não quero sair, desse lugar de compaixão, ou seja, como que tudo isso flutua dentro da tua observação atendendo pessoas, porque eu tenho certeza que você já deve ter entrado em contato com pessoas, e muitas inclusive, que sentem essa vontade de falar, putz, agora que eu despertei pra isso, eu não quero me relacionar mais com o ser humano, agora, eu não quero mais ver meu pai nascer, eu vou mandar um e-mail pra ele dando feliz na aula, eu não quero mais, sabe, coisas assim, e ao mesmo tempo a gente perde a oportunidade de ativismo, como a gente falou, mas eu também, eu gostaria que a gente fosse nessa linha que o Ricardo trouxe, e a Lê também agora incentivou nessa última parte da fala dela, que é essa felicidade, ou seja, a gente precisa, e até por causa do sofrimento do mundo, gente, o mundo já tem tanto sofrimento no mundo, a gente precisa elevar essa vibração, então eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva geral da própria psicologia mesmo, de como você vê isso, e de como que isso foi inserido no curso, porque de verdade, eu recomendo vocês como pessoas, como SVB, no curso que vocês estão, eu recomendo, fala o nome de vocês, eu recomendo, eu recomendo que você falasse um pouco também como que isso tudo está junto, que vocês são incríveis. Perfeito, e eu tenho uma sugestão também, só para a gente ir para esse outro tema, porque hoje, a Lê, eu fiz a minha bioimpedância, e olha, maravilhosa, com nível super alto, né, de massa muscular, e está aí, ó, força das plantas, vamos que vamos, no super rock, mas, sim, sim, mas olha, pessoal, o final do ano, traz, né, sim, uma certa felicidade, né, tem aí esses valores, mas pode trazer um pesar também, um pesar, porque, como a Patrícia comentou, a gente viveu aí, anos difíceis, né, teve pandemia, muitas pessoas, infelizmente, perderam muitas pessoas queridas, e parece que, nesse final do ano, fica aquela coisa forçada, de que, não, a gente tem que ser feliz, a gente tem que estar aí, positivo, né, vai vir um novo ano, a gente tem que tentar aí, ser o mais grato possível, não pode reclamar, e ok, legal, né, a gente praticar sim, a gratidão, mas cada um tem aí, sim, os seus motivos, para ter um certo pesar, né, ou para, sim, estar feliz, estar tranquilo, e, às vezes, fica, né, essa questão forçada. Em relação ao veganismo, parece que, eu gosto de pensar, né, só que, eu não gosto de acreditar nisso, mas, às vezes, os veganos, se sentem um pouco, meio sem força, para lidar com tudo isso, e, por mais que seja muito fácil falar também, é o momento que a gente precisa, estar mais fortalecido, para enfrentar, tudo isso que acontece, e nós estamos aqui para representar os animais, e quanto mais a gente tenta fugir e esquivar dessas situações, mais a gente deixa de representar também. Não estou falando para a pessoa se forçar, né, assim, é interessante a gente também se acolher, entender que nós, como seres humanos, temos limitações, que a gente, né, não vai estar autoastral em lidar com essa situação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa buscar aí dentro de nós, essa força para representar esses animais. E, por falar nessa questão do acolhimento, às vezes, a gente vai sentir desconforto, às vezes, a gente não vai querer sentar numa mesa, né, ao ver lá, né, esses animais. Então, a gente precisa ser acolhido, tipo, não, está desconfortável para mim, está tudo bem, se eu não tiver, uhul, se eu não tiver 100% satisfeito, está tudo bem, né, porque não está mesmo, né, tudo bem. Então, é a gente se acolher também. O veganismo traz muito essa proposta de acolher o outro, de trazer o outro aí para o movimento, bacana demais, mas é interessante a gente trazer esse olhar para nós também, que a gente vai ter limitações, que a gente vai sentir desconforto, e, às vezes, a gente não quer sentir esse desconforto, às vezes, a gente quer, assim, sai desconforto, né, não quero, tem que estar feliz, porque é o Natal, só que ele faz parte desse momento também, nessa questão em relação ao veganismo, em relação também a outras questões, né, de pessoas que perderam entes queridos, ou que estão aí passando, né, pessoas que nem tem como fazer uma ceia, o capitalismo, que, né, o Natal traz à tona todos os valores, que a gente, né, tem que ter valores de amor, de união, mas o que predomina realmente é o capitalismo, são os valores de presentear, né, então está tudo um pouco perdido, ao meu ver, né, e aí a pessoa resgatar mesmo, colocar no papel, quais são os valores que ela tem, o que é importante para ela na vida, será que realmente é importante ela dar um presente, ganhar um presente, ou será que ela tem, né, outros valores aí por trás, de fazer uma ligação, de falar de uma maneira carinhosa, né, com uma pessoa, demonstrar o amor, demonstrar o carinho, ou sei lá, outros tipos de valores, né, trazer esse autoconhecimento para si também, porque senão a gente se deixa levar por esse montante, e se perde nesse montante, a gente perde quem a gente é, entra e não só vai te comprar, né, eu combinei com o meu esposo, que a gente não vai se presentear mais, a gente vai se presentear se a gente quiser, não por não tem que dar presente, né, eu faço o que eu quero, entendeu, então assim, se não tem que dar se não quiser, entendeu, agora, se a gente quiser, se for algo espontâneo mesmo, tudo bem, né, para, porque a gente está perdendo muito esses valores, então o que eu gosto de passar é realmente esse autoconhimento, sentir, perceber como é esse desconforto dentro de si, o que eu ver, né, as pessoas consumindo um animal, o que isso causa em mim, o que está no meu controle, o que não está no meu controle, o que eu posso falar também de uma maneira que não vá, né, espantar, se eu pudesse defender o bicho, como que eu me comportaria, para defender esse animal, porque, né, às vezes a gente reage com uma agressividade, e não é assim, né, num tribunal, por exemplo, se a gente, um advogado vai defender uma pessoa, não defende com agressividade, defende assim, né, com olhar, né, cuidando das palavras, então a gente está aqui para defender mesmo, para dar voz aos animais, a gente tem que fazer aí o nosso melhor, e evitar as situações, mas a gente perde essa oportunidade também, de defendê-los, né, eu acredito que... Posso completar? Eu queria completar. Claro. Eu vejo que, eu assim, eu acho que um exemplo pessoal, né, desses anos todos, em que existe a ceia, a tradição do Natal, né, para falar a verdade, que, assim, essa questão do Covid, que fez com que a gente não precisasse fazer aquelas coisas, assim, eu, para falar a verdade, estou gostando, desculpa aí, mas eu estou adorando, não precisar fazer essas coisas, não precisar fazer parte das coisas, do Natal, né, que, ai, não, Covid, né, melhor ficar na casa, acho que eu estou achando... Ale, eu ouvi muito isso. Ai, mas, ó, é mais um aprendizado para nós, então, enfim, nós, ou seja, eu acho que, se tornar vegano, é você também assumir, o seu, assim, a sua personalidade, os seus valores de reais, é você mostrar para o mundo os seus valores, grandes, o veganismo não é para a gente, é por outros, então, a gente assume, muitas vezes, uma condição de desconforto, a gente assume uma condição de ET para alguns, de ser diferente de todo mundo, porque a gente tem valores que a gente entende como incorruptíveis, e que a gente quer defendê-los, então, nada mais é do que algo que nos fortalece, algo que é a nós, ou seja, a gente mostrar para o mundo o que a gente acredita, o veganismo é isso, tá, então, eu acredito também que nessa condição, por exemplo, em Natal, isso eu estou dizendo, o que eu, Alê, fiz nos últimos anos, tá, a não concordância com essa questão do capitalismo em si, de todo mundo ter que dar presente para todo mundo, eu simplesmente, nos últimos anos de Natal, eu falo assim, gente, eu não acho, eu não acredito que faça sentido, a gente ficar dando um monte de presente, eu não sei nem para quem, o que eu vou comprar, para uma pessoa que pouco eu tenho relação, não, não tenho, então, ou seja, a partir desse ano, eu não participo de trocas de presente, por favor, não me deem, não me deem, eu fico muito feliz, eu quero compartilhar, estar junto, emoções, eu não quero presente, e também não darei presente, eu falei isso abertamente, para minha família inteira, inclusive com as minhas filhas, tá, então, ou seja, isso já é algo que eu tenho praticado, porque faz parte dos meus valores, de evitar o consumo desnecessário de determinadas questões, com relação ao veganismo, quando eu participava da ceia de Natal, da família do, principalmente da família do Henrico, que é tradicional e tudo mais, e que eu, né, precisava ir e tudo mais, eu levava, eu levava pratos que eu fazia, eu fazia pratos gostosos, veganos, bonitos, bem lindos, inclusive, e eu colocava na mesa, e falava assim, todo mundo está servido, então, era o que eu comia, claramente, mas assim, eu sei que não era fácil para mim, naquela parte, colocar o meu prato ao lado do peru, não era, mas, é aquela questão, de que eu precisava ser, estrategicamente, né, suando o frio aqui, uma pessoa, é, para mostrar que eu comia muito bem, porque senão, o que que acontece? Naquela, aquele desmundo de carnes de todos os jeitos, de tudo com queijo e tudo mais, eu pegando lá duas folhas de alface, a decoração dos pratos, né, eu comia a decoração dos pratos, e eu passo a ideia, para todo mundo que estava lá, de uma restrição enorme, de uma coisa chata, de uma coisa ruim, e eu não estava dando um bom exemplo como vegana, ninguém ia querer ser vegana, para comer a decoração do prato, então, eu levava, eu passei a levar a minha comida, fazer uns pratos lindos, colocar na mesa, e eu enchia o meu pratão e comia, feliz da vida plena, enfim, e não olhava lá para os bichos, enfim, foi uma forma que eu fiz, de mostrar para as pessoas também, todo mundo comia a minha comida, então, ou seja, que, por mais incomodada que eu estivesse, eu estava ali como ativista, querendo mostrar o lado bom do veganismo, sem criar desavenças, discussões, assim, ah, está comendo de chumorto? eu queria falar isso, eu queria falar isso, mas eu não falei, né? Mas, eu, essa questão de não colocar o vegano como alguém que está separado, alguém que está ali, que ele não participa das coisas mais, porque ele é radical, porque ele é extremista, né? Então, ou seja, por mais que a gente tenha aí uma energia vibrante, elevada e tudo mais, quando a gente fica no canto da sala, porque a gente não participa de nada, a gente mostra para, ninguém quer ser, ninguém quer ser o excluído da história, né? A gente já tem várias questões de opressão e tudo mais, ninguém quer, todo mundo quer estar junto, tá? Então, é trazer, é preparar, é fazer o veganismo ser protagonista nesse sentido, e mostrar que é muito bom, mostrar que é possível, mostrar que está tudo bem, e que eu consigo conviver. Dessa forma, a gente traz exemplos, e eu vou dizer aqui, na minha família, na família do meu marido Henrico, várias das meus sobrinhos, né? Os mais novos, todos são vegetarianos, a maioria, todos eles, sentam do meu lado, perguntando, a Nath, minha filha, falando, hoje eu tenho diversos sobrinhos vegetarianos, inclusive a ceia, parou de ter aquela coisa enorme do porco, a carninha lá separadinha, e tem um monte de coisa, grãos e tudo mais, muito maior, enfim, então, é uma conquista, é uma, ou seja, a gente mostrou que é possível, e que é legal, acho que é o jeito, mais, até mais uma vez, a gente sabe, né Ricardo, que a gente apanha, quando a gente fala estratégico, né? O jeito mais estratégico, da gente lidar com a ceia de Natal. Eu acho que bacana, colocou, eu vou, desculpa, Ricardo, posso colocar rapidamente, eu vou passar. Claro, Patrícia, claro, claro. Peço licença, eu só não queria perder um gancho que a Bruna colocou, e a Alê trouxe agora de novo, ou seja, que remetem a duas partes que você falou no começo também, e uma fala tua, que é muito vibrante no meu coração, a Bruna comentou a respeito dos valores, e a Alê trouxe agora toda essa questão, que o veganismo não é sobre nós. Eu já escutei você falar, e essa frase eu até te mandei o WhatsApp, eu falei, Ricardo, eu preciso fazer uma live, você falando só disso, de formas diferentes, e eu invito essa frase em vários momentos, esse pensamento, na verdade, que é a questão do valor, que todos nós temos os mesmos valores. Como o Ricardo falou, ou seja, não existe quem, quando olha para um matador, ou fala, ah, mas que alegria para esse mestre boi, ou seja, não, a pessoa tenta se justificar porque ela faz aquilo, mas ela não está feliz de fazer, e essa justificativa geralmente só explica, mas não justifica nada, realmente, ou seja, se a pessoa está sendo sincera com ela própria. A questão toda que eu queria trazer isso, que também veio a forma como a gente fala, porque o Ricardo também colocou, exemplo da Melanie Joyce, que não é simplesmente a gente colocar ali aquela verdade, eu sou sincero mesmo, minha verdade é dura e crua, porque como a Bruna falou, quando o advogado está defendendo, ele não vai lá e ameaça a testemunha para falar o tempo, ele traz fatos, e ele faz aquilo de uma forma até jornalística, sem colocar predicados que de repente ele colocaria no âmbito pessoal, porque ele está representando um cliente, e esse cliente nosso aqui é, na verdade, alguém que a gente se alpeçoou por ter visto quem é. Então, esse como falar é algo que eu noto nos três de vocês, se vê bem inteira, e é algo que sempre fala o meu coração, porque eu realmente sou devota dessa linha, de que a gente deve incluir, incluir e incluir, e como a Lê falou, de exclusão e opressão, a gente já viu que não dá em nada. Então, Ricardo, eu queria que você trouxesse para a gente, essa questão de a gente lembrar, quando a gente está ali à mesa, e aquela pessoa está ali daquele jeito, e de repente, esse é um argumento que a gente esquece, a gente tem os mesmos valores, a gente não aplica os mesmos valores, porque a gente está com o véu nos olhos, mas os nossos valores são os mesmos, e se a gente conseguir ter a estratégia, e pedindo, ou seja, o discernimento das pessoas ouvindo aqui, que estratégia não se opõe a abolicionismo, estratégia caminha com o abolicionismo, não existe uma coisa ou outra coisa, é holístico, e quando a gente exclui, é quando a gente muitas vezes deixa de usar a nossa inteligência, onde a gente às vezes deixa de usar os nossos valores, onde a gente deixa de usar ferramentas, então se a gente pudesse se unir nisso, a gente vai ser mais efetivo, então obviamente essas são as minhas palavras, não colocando palavras na boca de ninguém aqui, mas só gostaria de trazer isso como reflexão, e queria que você trouxesse um pouco disso, Ricardo, ou seja, do como, dos valores, para a gente lembrar, que quem está à mesa com a gente, não é nosso inimigo, aquelas pessoas, na verdade, são as pessoas que precisam ser transformadas, e não são pessoas que a nave delas está parada ao lado do carro, ou que veio no outro ônibus que a gente, não, ou seja, aquelas pessoas são do planeta Terra, elas têm os mesmos valores que a gente, e se elas mudarem, a gente vai salvar mais mestres animais, você poderia falar um pouco disso, eu te interrompi, eu não sei se você tinha outra fala. Imagina, Patrícia, imagina, eu achei legal você trazer esses elementos, e eu acho assim, talvez o que eu vou comentar agora, inicialmente pode parecer contraditório, em relação ao que a Bruna e a Lê falou, em alguns aspectos, mas está totalmente casado, eu vou tentar construir isso, para de repente entender, inclusive para as pessoas entenderem, como que é a abordagem desse curso Sem Carne Feliz, que ele tem esses elementos, porque é muito claro para mim, que a gente vive uma contradição, pode perceber, quando a gente conversa, é muito difícil, ao mesmo tempo a gente fala, nós temos que defender, mas eles não são os inimigos, tipo, nós temos que defender os animais, mas nós não, não são os vilões contra os heróis, não são os inimigos, e nós os amigos, não, porque se a gente transforma, a situação nesse ambiente, a gente só tem a perder, porque cria uma guerra, e em guerra, perde-se a razão, o que se procura é vencê-la, eu sempre dou o exemplo na minha casa, né, eu acho que eu falo isso no curso, eu vou falar algumas coisas que tem no curso, mas eu sou de uma família, não tanto como o da Lê, mas italianaça também, porque a Lê vai para lá, e tem, eu acho que está mais próximo, meus avós, e tal, e eu lembro que na minha época de garoto, eu era o caçula, meus dois irmãos, na sala, a gente assistindo TV, eu vou falar sobre esse ambiente de mesa, tá, Patrícia? E era muito comum, naquela época não tinha internet, era uma TV na casa, não tinha várias TVs na cozinha, no banheiro, e nem precisa mais TV, agora é o celular que faz o papel da TV, e tal, é bom, era uma só, e de repente apareceu um tal de controle remoto, esse controle remoto deu muito poder para quem tinha ele em mãos, e eu lembro que aí tinha uns seis canais abertos, seis, sete, e a gente queria assistir, eu queria assistir um canal, o meu irmão outro, e tal, e aí ficava uma briga para ver quem ia assistir, quem pegava o controle, tipo, se o outro bobeava, você pegava o controle, mudava de canal e tal, e aí saía muita briga, e muitas vezes eu percebia, depois, que a gente estava brigando, e nem sabia que o programa estava passando mais, tipo, não tinha mais o objetivo de ter o controle, o objetivo era ter para estar na, tipo, quero ganhar a guerra dos meus irmãos, e eu sempre perdia, porque era o caçula, o máximo que eu fazia era pegar e correr para o banheiro, aí ninguém ficava com o controle, era o máximo que eu conseguia, mas eu acho que isso é muito importante, outro ponto que eu quero resgatar, que a Bruna e a Ale falaram, isso que a Bruna falou, é muito importante, da gente saber que a gente tem limites, a gente não consegue abraçar tudo, a gente não consegue controlar tudo, mas por outro lado, não pode virar uma explicação para a gente, ah, eu sou assim mesmo, eu não aguento mesmo, e aí eu vou e falo mesmo, não, aí você não está fazendo esforço nenhum, está aceitando simplesmente, que aquela frustração, aquela rebeldia, revolta que nos dá, faça com que a gente atue, para atender a nós mesmos, e não mais os animais, e aí vem a grande questão, se nós estamos falando de veganismo, e o que deixa a gente triste, o que deixa a gente revoltado, o que dá vontade de a gente sair, derrubando tudo que está na mesa, numa ceia dessa, é o fato dos animais, estarem sendo explorados e mortos, e as pessoas não estarem enxergando, mas o fato principal, o nosso objetivo, é a questão animal, então a gente vai ter que trabalhar, para ver qual é a melhor forma, de lidar com isso, e aí a gente vai ter nossas limitações, vamos, mas a gente tem que trabalhar, não é simplesmente falar que, ah, eu não aguento mesmo, eu não quero, eu não estou nem aí, porque aí você está atendendo a você, você não está atendendo a questão, que é o objetivo, que são os animais, então isso é uma, por isso que eu disse, que inicialmente parece uma contradição, mas não é, porque o que a Bruna fala, é você entender, quais são as suas limitações, entender que você tem sim, as suas limitações, e a partir desse momento, você consegue se desenvolver mais, e trabalhar isso, e aí no curso, a gente dá várias dicas, inclusive a gente tem umas tarefinhas, que a gente manda para o pessoal fazer e tal, então isso é algo bacana, da gente pensar, quanto a essa situação, Patrícia, da gente estar ao lado das pessoas, e as pessoas comentando, e tirar sarro e tal, eu acho que no começo do curso, eu abordo esse tema, que é o quê? Normalmente, normalmente nós veganos, e não tem nada errado quanto a isso, mas normalmente a gente quer ser compreendido, é o que a gente quer, eu quero que as pessoas me entendam, por que eu não quero comer o animal, eu quero que as pessoas entendam, por que eu não gosto de ver o animal na mesa, eu quero que as pessoas entendam, e não só entendam, mas comecem a avançar nisso, então, olha como é interessante, a gente está esperando o quê? algo para nós, olha aí como entra nós, para mim, me entendam, me compreendam, não tem problema nenhum quanto a isso, gente, eu não estou falando que é errado, mas limita a nossa capacidade de enxergar as coisas de fora, e eu falo, a primeira coisa que eu falo, nesse curso, é o seguinte, entenda que eles não vão te entender, é libertador isso, olha, eu até me arrepio quando eu falo isso, porque eu me libertei muito, quando eu percebi, que eles não iam me entender, ou seja, ao invés deles terem o poder na mão, eu estou arrepiado até agora mesmo, porque eu lembro esse processo, porque enquanto eu estou esperando eles me entenderem, quem tem o poder na mão são eles, eu dependo deles, quando eu começo a compreendê-los, que eles têm dificuldade de me entender, e não significa que eu, ah, tá bom, eles comem mesmo, o mundo é assim, vai todo mundo, não, é o inverso, é eu entender esse processo da nossa relação, e fazer com que a minha comunicação com essas pessoas, tenha o controle, na minha mão, e não na mão deles, o que significa isso? Você percebe se eles estão tirando sarro, você percebe se eles estão querendo realmente entender, você percebe se é o momento de se falar, você percebe até onde você consegue falar, tem pessoas que escutam e vão adiante, você fala tudo, a pessoa entende e tal, e não adianta quase nada, mas ela te ouviu, ela entendeu as suas visões, pelo menos não digeriu, mas entendeu, digamos assim, às vezes ela não consegue digerir tudo aquilo, outros você fala bem menos, e tem muito mais ouvidos ali, a pessoa, e outros na verdade querem tirar sarro, querem aproveitar o momento para fazer a piada, eu deixo fazer a piada, se achar meio engraçadinha, dou risada, mudo de assunto, troco, não, eu sempre comento o seguinte, Patrícia, e eu vou falar aqui, antes de eu terminar, eu vou falar algo que acho que a Lê já ouviu, e a Bruna também já ouviu, acho que a Patrícia não, mas eu sempre faço com que as pessoas, que estão ao meu lado, não sintam que elas me cutucaram, eu não deixo elas terem esse prazer, isso acontece no meu Instagram, quando a pessoa vai lá e pá, fala, tem gente que fala, você ganha dinheiro das empresas, esse negócio de estratégico, SVB, dinheirista, escrevem SVB com cifrão, você está ficando milionário, eu nem respondo, eu nem tiro, eu deixo lá, porque eu quero mostrar para a pessoa, que olha, você pode achar isso, você tem total liberdade, liberdade de pensar isso, isso não vai me afetar, porque isso é teu, beleza, tá bom, e eu faço isso no meu dia a dia, eu tento fazer o máximo, ah, o Ricardo é perfeito, não, às vezes a pessoa percebe que me pegou, às vezes tem momentos que eu, ah, caramba, e a pessoa, mas é muito mais difícil, porque eu tenho isso em mente, isso faz com que a pessoa não se transforme, num anti-vegano, que é a pior coisa, o anti-vegano é aquele que quer debater com você o tempo inteiro, que vai atrás de argumentos para rebater aqueles que você trouxe, eles são até bons, porque aí você vai e aprende cada vez mais, né, às vezes me trazem um argumento que eu falo, pô, não tinha pensado nisso, ah, viu, falei, calma, não preciso ter resposta para tudo, eu vou lá procurar, tá ótimo, então eu sempre procuro fazer com que a pessoa receba de mim aquilo que ela não espera, e aí eu vou entrar no que eu ia terminar essa minha fala agora, falando algo bem interessante, Patrícia, eu sei que você também trabalhou com marketing, você trabalhou em empresa de publicidade, agência e tal, eu não sei se você conhece essa história, mas no Brasil na década de 80, teve o primeiro boom de brasileiros indo, para os Estados Unidos, para a Disney, olha, essa história é interessantíssima para a gente entender esse processo de veganos lidando com os outros, e aí os americanos como são, pesquisa, o que aconteceu desses brasileiros virem aqui, vamos lá ver esses brasileiros, o que eles estão falando da Disney, e aí eles fizeram uma pesquisa muito simples, a pesquisa era o seguinte, chega lá no Brasil, pega o pessoal, acho que era a tia Augusta que fazia, vocês lembram disso? Tia Augusta levava o pessoal, os das antigas entendem, tia Augusta levava, vai lá na tia Augusta, o turismo lá, pega o pessoal, você foi para a Disney? Fui, então fala, era isso, não tinha marca X, não tinha nenhuma alternativa para a pessoa, não tinham várias perguntas, nada disso, eles simplesmente queriam saber o que os brasileiros vendiam da Disney quando voltavam, para fazer com que tantos brasileiros quisessem ir para a Disney, e aí, aí que foi surpreendente, Patrícia, o que você imagina, eu acho que a Bruna e a Lê já sabem a resposta, não sei se a Patrícia já ouviu isso também, se já te contaram, mas o que você imagina que os brasileiros contavam da Disney? O que era o principal fator que eles falavam, nossa, sobre a Disney? Não tenho ideia, o que era? Vai, mas a gente imagina, viu o Mickey, que demais, viu o Mickey, as montanhas russas, que maravilhosas, não era nada disso, o castelo da Disney, que sonho, aquela magia, não era isso, o que os brasileiros mais falavam da Disney, era dos banheiros, os banheiros, é limpo, você não usa pôr a mão que já sai água, você faz xixi, já sai a descarga, você não mexe em nada, porque naquela época, não tinha, aqui no Brasil, era papel que você puxava, e torneira que você virava, não tinha os shoppings que tem hoje, então tudo aquilo, era algo inesperado, e aí ele só, é verdade, quem vem para a Disney, como vai falar, eu vi o Mickey, claro que vi o Mickey, está indo para a Disney, então o trabalho que a Disney, a partir de então, isso é considerado, dentro desse meio, do empreendedorismo, o transformar a venda, transformar a experiência da pessoa, em algo que ela não espera, é o que as empresas tentam fazer com a gente, elas tentam dar para a gente, uma experiência, em que as pessoas não esperam, e é isso que nós veganos, precisamos dar para as pessoas, o que elas esperam de veganos, gente chata, gente estranha, gente que foge do convívio social, gente que... Oi? Foge de confraternização, foge de confraternização, aponta o dedo, fala que o mundo está errado, que todo mundo é assassino, tal, é isso que eles esperam, infelizmente, é o que muitas vezes o vegano dá, e isso faz com que a gente se sinta cada vez pior, por quê? Porque isso vai afastando, afastando a gente de familiares, de amigos, relação social, que gente, é importante não só para vocês, é importante para os animais, porque as pessoas olham e falam, eu não quero ser vegano, você é louco, vegano tudo afastado, tudo longe, não quer mais falar com a família, não quero, agressivo, e isso é poderoso, isso é poderoso, porque é aquilo que a gente sempre comenta, o que mais faz as pessoas acompanharem? É o exemplo, e qual é o exemplo que a gente dá? Apontar o dedo, falar mal, brigar, se isolar, dizer que o mundo está errado, e só você está certo, pode até ser, mas a gente não vai, não pode assumir isso, não pode, até porque... Talvez que eu queria... Imagina, Ricardo, que fala linda, e assim, de verdade, vocês são incríveis, live com vocês tinha que ter três horas, não podia ser, muito rápido, mas queria colocar para vocês, que tudo isso, o como fazer, essa paciência, esses valores, eu acho que a gente precisa, cada tanto, se lembrar disso, porque a gente, como a Leia falou, a gente se atrai ao veganismo, e a gente falou um pouco disso também, em outro tipo de fala, por causa do amor, por causa do respeito, porque a gente despertou, alguma coisa despertou na gente, e o despertar, ele sempre coloca implícito nele, algo que é mais elevado, só que quando a gente vai se esquecendo disso, a gente vai distorcendo esse despertar, para na verdade, nessa distorção, levar isso para baixo, como a gente leva isso para baixo? Na agressividade, no isolamento, isso com toda a ponderação feita, como o Ricardo falou, das nossas limitações, e da gente superar essas limitações, e desse momento de acolhimento, que a Bruna trouxe, nessa perspectiva da psicologia, mas o ponto é, como a Leia enfatizou, o veganismo é sobre o outro, e o despertar é algo que eleva, se a gente, de alguma forma, está se sentindo isolado, raivoso, caído, eu vou colocar aqui uma reflexão, a gente se desconectou do propósito, porque, por exemplo, quando uma mãe acaba de ter um bebê, e ela está exaurida, porque ela não está dormindo, ela está dando o mamar à noite, e ela está levantando de dia, e hoje em dia, a mulher, ela não para mais, ela está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, ela não vir uma hora, e ela fala, filho, para eu ser mais efetiva, não vou mais dar o peito para você, ela encontra, ela encontra a força, Deus sabe da onde, ela vai lá com o peito, e oferece para aquele bebê, aquele bebê cresce saudável, e esse bebê, que a gente está cuidando, enquanto mãe, é o veganismo, então, eu queria colocar aqui, que salvo, todas as limitações, e as superações, que cada um precisa fazer, salvo essas questões pessoais, salvo tudo isso, da gente querer ser compreendido, como o Ricardo colocou, tudo isso, não é sobre nós, gente, e se a gente estiver conectado, ao propósito, verdadeiramente, porque a gente esquece, daí de novo, despertar, em vez de elevar, o despertar, começa a fazer a gente ir para baixo, porque a gente desconectou do propósito, a mãe nunca se desconecta do propósito, o propósito é aquele filho, nunca, nada é mais importante, do que aquele filho, e isso eu digo, não importa se a gente é uma mãe humana, ou uma mãe mestra galinha, ou uma mãe mestra vaca, mestra cabra, não importa, é aquele filho, e isso também é importante a gente realizar, para que a gente tenha respeito por esses seres, o ponto é, se a gente está se sentindo isolado, se a gente quer ser mais compreendido, do que levar a compreensão para os outros, se a gente está triste, cheio de raiva, se a gente está pensando em desistir, a gente desconectou do propósito, propósito, então eu deixo aqui realmente o pedido, eu vou ainda estourar uns minutos dessa live, se vocês tiverem um instante, porque eu gostaria que vocês falassem como as pessoas podem participar desse curso, mas só quero enfatizar isso, se você se sente assim, você esqueceu do propósito, porque o propósito, ele leva você para o alto, e ele faz com que você inspire outros, porque a gente não consegue fazer pelo outro, mas a gente faz com o outro, essa é uma sabedoria muito bonita que a gente traz, a Bhagavad Gita, um livro bastante importante da yoga, tem um instante que a Arjuna fala para a Krishna, ele fala, não, mas faz isso, vem comigo, e Krishna fala, alto lá, eu vou com você, mas eu não vou por você, e isso a gente precisa lembrar o tempo todo, então lembrar de novo, o despertar é algo que vai para cima, se esse despertar está levando a gente para baixo, a gente desconectou do propósito, lembra desse bebê que a gente está cuidando, que são esses novos tempos, novos tempos de respeito, novos tempos de compaixão, novos tempos de superação, inclusive para nós, do nosso estado emocional, da forma como a gente se relaciona com o planeta, e faz subir, então enfim, depois dessa live, eu tenho certeza que essas três pessoas, fizeram todo mundo se conectar de novo ao propósito, e se elevar, e se expandir, enfim, e estarem mais conectados com o bem pensado da vida, e eu quero passar para ler, para o Ricardo, para a Bruna, para vocês falarem, como é que a gente consegue fazer, peraí, pausa, 10 segundos, vai lá, Vitor, há um tempo atrás, numa vivência aqui, a Lê, ela falou uma coisa muito legal, ela falou, que vegano bom, é vegano vivo, né, vegano bom, é vegano vivo, então vamos cuidar, vamos mostrar para todo mundo, o que é possível, isso tudo, e, hoje eu peguei um resultado, de um check-up que eu fiz, eu tenho 59 anos, e, são 48 páginas, meu médico é meio, megalo, tá, e, agora eu estava falando com ele, ele quer saber o que eu bebo, o que eu como, o que eu faço, porque são exames de um garoto de 25 anos, que maravilhoso, que dia, uhul, então, que incrível, deixar só esse depoimento, que realmente é possível, e a gente tem tudo para, para todo mundo, ter essa saúde, ter, ter essa paz, ter essa coisa, e ter esse respeito, e ter esses, esses animais livres, né, para que eles sejam livres, a gente não precisa, abatê-los, a gente não precisa, de nada disso, tá bom? Um beijo para vocês. Ai, que maravilhoso. Completando. Parabéns, jovem Vitor. É, eu recebi hoje, os exames da Sol, a Sol é a bebê do Rafa, do meu amigo, que eu cuido, que eu sou adinda dela, ela tem dois aninhas, ele me mandou os exames dela, agora, primeira vez que ela faz exames de sangue, ela é vegana, desde o útero, né, e ela está tão linda, e perfeita, eu falei para ele, a gente vai fazer uma festa, porque, é uma bebê que vive com uma alimentação natural, né, muito natural, ou seja, muito conectada com a natureza, não suplementa nem vitamina D, e ela tem Sol, ela toma Sol, é uma bebê conectada com a natureza, e quanto isso é importante, né, e ela é vegana, dois aninhos também, então, hoje é dia dos exames maravilhosos de veganos, do jovem Vitor e da jovem Sol. muito bom, muito bom, e o meu, e o meu também, e aí, a minha pedança da Bruna, maravilhosa, eu não vou fazer, que vai que dá errado, aí eu atrapalho tudo, essa é a B11, a minha B11, né, a B11, a B11 dele, eu falo para a lei que a minha B12, uma vez estava tão baixa, que veio no exame B11, não, brincadeira, bom Natal, bom Natal, bom ano para vocês, bom Natal, você também Vitor, então, enfim, queridos, mas vamos colocar essa coisa no exame também, porque isso é comprovação científica também, né, isso é bem bacana a gente abordar, porque algumas vezes parece que é só uma ideologia, e quando a gente fundamenta na ciência, isso dá um pouco mais de conforto, para quem tem essa insegurança intelectual, eu não posso te deixar dizer aqui, para passar de novo, eu quero saber como as pessoas fazem, para encontrar o curso de vocês, mas eu não posso deixar dizer aqui, para as pessoas se observarem, hoje a gente vai no nutricionista, e eu acho super válido isso, como a lei está aqui orientando a gente, para perguntar o que comer, a gente vai no psicólogo, para perguntar como pensar, a gente vai em um, e é ótimo, e eu fico muito feliz que pessoas conscientes, e que de fato exercem de maneira fidedigna, a proposta e a intenção dessas profissões, como a lei e a Bruna estejam aqui, mas algumas vezes a gente encontra pessoas, que não tem o estudo, nem mesmo a intenção mais, e que só estão voltadas, para alguma coisa pessoal, que pode ser até uma carreira, ou até dinheiro, e isso pode ser bastante confuso, para quem está procurando ajuda psicológica, ou apoio nutricional, o ponto que eu quero colocar aqui, é só para que a gente possa se observar também, é inevitável, quando a gente muda para uma dieta base de plantas, não importa qual o estilo de vida que a gente tenha, que a gente se sinta melhor, que os nossos odores sejam mais suaves, que a nossa disposição seja mais exacerbada, e aí por exemplo, a gente vai no nutricionista, e o nutricionista fala, não, mas você precisa disso, e a gente fala, olha doutor, eu não sei de onde você está tirando isso, mas eu vou te falar, eu estou melhor, então se o senhor está me falando isso, a senhora, eu vou procurar uma nutricionista, que me dá a ler, para ela me explicar, como eu posso me sentir tão bem assim hoje, e ainda quero me sentir melhor, e psicologicamente eu me encontro muito mais firmada, então isso tudo de novo, a gente se auto-observar, e a gente sempre escolher gente, que está pensando com a gente, gente de mentes afins, para que a gente possa continuar aprofundando, como é que o povo faz para ir para o curso de... Vamos lá, é entrar no site, e tem uma surpresinha, né Patrícia, até 31 de dezembro, a gente tem uma surpresinha, o site é www.semcarne... Está escrevendo aqui. Escreve lá, Bruna, semcarnefeliz.com.br, e quem entrar no site, até 31 de dezembro, mas não espera até lá, aproveita esse período aí, já entra, e utilizar o cupom NATALSEMCARNE, tem 30% de desconto, Patrícia. Então a gente está com essa promoção, e depois a gente vai entrar, no programa, do santuário, para a gente ter um trabalho juntos, durante muito tempo, porque eu acho que é muito importante, eu volto a dizer, gente, sem carne feliz, ser vegano e ser feliz, faz parte desse mundo, que a gente quer construir, então você tem que lutar, para ser feliz, e ser feliz, não significa que, como a Bruna falou, não, a gente tem um momento de tristeza, a gente tem um momento de chateação, mas o nosso ambiente, o nosso dia a dia, tem que ser na maioria das vezes, a gente se sentindo fortes, com energia, com vontade, não precisa ser uma tsunami, igual a Lê, mas tem que estar bem, tem que estar forte, eu acho que isso é importante, inclusive, para beneficiar os animais, eu reforço isso, porque a gente imaginar, que apontando o dedo, só falando mal, e dizer o que, ainda que tenha razão, em muitos aspectos, não, a gente não consegue, eu acho que essa é a principal ideia, do curso, é fazer a gente se sentir feliz, se não fica, se não fica uma briga de ego, uma briga de ego, quem que vence, quem que tem o ego mais inflado, só que na verdade, é menos inflado, e tomar cuidado para isso também, desculpa Ricardo, te conto. Não, imagina, imagina Bruna, imagina, acho que é bem isso. Tem ainda uma pergunta, do curso de novo, você que já estourei o tempo, eu acho que o Ricardo, tem uma live hoje também, eu tenho as 10 horas, mas não que atrasse, não tem problema, não tem problema. Enfim, rapidamente, eu só queria que vocês falassem, eu tenho certeza que pessoas, ouvindo a fala de vocês, se identificarem, querem conhecer do curso, querem saber, só, eu já anotei aqui o site, a Bruna, na verdade, fixei, sem carne e feliz, e aí a pessoa entra, e isso são aulas, é isso? São aulas que vocês estão dando, gravadas, e as pessoas têm a interação, e elas assistem no tempo que elas quiserem, esse curso é vitalício, por dois anos, como que é? Boa, boa, Patrícia, é um curso online, 100% online, e você tem acesso a ele durante um ano, então dá para utilizar, o quanto você quiser rever e tal, e aí tem eu, eu trazendo muito das minhas experiências pessoais, a Bruna, trazendo a questão científica da psicologia, e aí conecta com essas experiências, e a Alê trazendo essa questão nutricional, argumentação, para que as pessoas se sintam seguras, nesses aspectos que a gente trouxe para o curso, claro, sempre pode ter mais, mas isso já dá uma base muito boa, e eu estou vendo pessoas que participaram aqui, Patrícia, comentando, muita gente nas minhas leis, nossa, aquele ensinamento que o Ricardo falou lá no curso, eu apliquei, funciona, ajuda, porque realmente, é muito pouco desenvolvido essa questão, a gente não fala sobre isso, então a gente fala sobre os animais, a gente fala sobre a questão nutricional, a questão social, bem ambiente e tal, mas e como a gente lidar, como a gente viver nesse ambiente, é exatamente o que o curso vai ajudar as pessoas. Maravilha, fico bem feliz de verdade, eu acho que é uma oportunidade incrível para as pessoas, e outra vez, numa época do ano, a gente falou um pouco aqui de consumismo também, quando a gente foge do consumismo capitalista, a gente começa a atribuir valor, porque a gente vive numa sociedade capitalista, e se é exigido de nós o presente, ou se é esperado de nós, tem pessoas, como a Leigh comentou, que ela consegue, dentro do círculo dela, restabelecer isso, algumas pessoas podem levar mais tempo, outras pessoas podem já ter isso, mas optar por outras, outras formas de ser inserida, de estar inseridas no capitalismo, uma maneira que eu adoro, por exemplo, é oferecer cursos para as pessoas, ou seja, em vez da gente dar um presente vazio para uma pessoa, alguma coisa que é só uma embalagem, algo que depois de algum tempo, ou seja, só um protocolo, um curso, algo que, ainda por cima do ponto de vista de sustentabilidade, é totalmente online, então, a gente pensar em tudo isso, gente, está numa época tão bonita, para a gente poder fazer a diferença, e não a época do Natal, a época do tempo que a gente está vivendo, o mundo hoje, os danos que a gente fez para as florestas, eles são irreversíveis do ponto de vista da gente mudar de hoje para amanhã, a gente vai precisar plantar muito, a gente vai de fato precisar se comprometer a não comer nem a carne, nem as secreções de mestres animais, não é algo que a gente vai poder falar, bom, então agora eu paro e amanhã está tudo bem, não é isso, elas são irreversíveis a curto prazo, a gente vai ter que se empenhar muito para isso, e para se empenhar, a gente precisa se educar, a gente precisa educar os outros, e educar os outros é algo que depende da disposição deles, e de como a gente apresenta essa ideia, e por isso que tudo que foi falado aqui é tão importante para a gente ser agente de transformação, e essa seria a minha última mensagem, ou seja, para que a gente nesses tempos, que a gente possa ser agente de transformação, eu sei que é tentador a gente desistir, eu sei que é tentador a gente justificar a nossa tristeza, e não querer participar do mundo, eu sei de tudo isso, mas eu sei também que existe uma força na gente, que frente à diversidade a gente pode descobrir, e nessa superação transformar a nossa vida em benefício para os demais, em vez de beneficiar a nossa tristeza com o nosso isolamento, e deixar de participar nessa transformação que o mundo precisa, e que pode acontecer através de cada um. Essa seria a minha mensagem final, mas eu gostaria de passar para o Ricardo, para a Alê, para a Bruna, para a gente fechar essa live, que tanto me inspirou com pessoas que eu tenho admiração pessoal, e que eu espero que a gente sempre possa poder conviver, e na nossa pequenez aqui no santuário, que vocês se sintam acolhidos e abraçados por nós, para continuarem fortes nesse serviço incrível que vocês fazem. Muito respeito. Todos nós. Bom, eu vou ser muito breve, eu vou deixar uma... Eu tenho uma colega também nutricionista muito conhecida, nossa amiga, a Paula Gandim, que uma vez ela me falou uma coisa, que eu já usei algumas vezes e funciona. As pessoas, elas vêm com questionamentos, né? Nossa, mas você é vegana, por que você é vegano, né? Ela falou assim, Alê, tenta fazer o seguinte, joga a pergunta. Então, me fala, por que você não é vegano? Você devolve, por que você não é vegano? E aí, obviamente, a pessoa vem com todas as armas, por que é difícil, por que isso? E você mostra no seu dia a dia, você mostra, você tem... Ela simplesmente vai argumentar sobre aquilo que você está mostrando para ela que não é verdade. Então, muitas vezes a gente troca o enfoque, né? Para desarmar as pessoas e mostrar para elas a realidade daquilo que é uma crença dentro delas e que não reflete a realidade. Então, é mais para... Eu lembrei disso algumas vezes durante as falas, falei, no final eu vou falar. Então, pergunta, por que você não é vegano? E aí, você deixa a pessoa refletir por que ela não é vegano? O que ela concorda, o que ela deixa de concordar e tudo mais? E é isso, gente. A gente não estendei demais, porque o Ricardo entra na live. E eu vou desistir. Não, mas tudo bem, gente. A minha live é só. Se eu entrar atrasado e tal, não tem problema. Mesmo porque quem entra pode entrar aqui já. Se já começou, já entra aqui também. Maratona, maratona. É uma maratona. Grata ali pelas colocações. Ai, não. Sempre acabo de expandir. O Ricardo não vai mais aceitar convite de live meu de segunda-feira. Ele vai falar, não, que você vai estourar na próxima. Imagina! É bom, é bom. É uma maratona. Concentra. A gente fica aquecido. Eu gosto. Pode convidar, sim. Sim. Bom, queria escutar a Bruna, então, nessa mensagem. Claro. Espero que a gente possa passar para as pessoas. Bruna, e agradecer você por trazer essa característica da psicologia. Imagina! Que eu acho tão importante. Eu que agradeço muito. Olha, eu vou falar que essa live foi uma aula para mim. Eu agradeço muito por todas as informações, por toda a sabedoria de vocês. Vocês são uma inspiração para mim. Sempre foi. A Patrícia eu conheci por agora. E, meu Deus, estou encantada com a sua sabedoria, né? Da maneira como você se comunica. Meu Deus, é incrível. E o Ricardo e a Ale, que sempre foram uma inspiração para mim no veganismo. E eu estar aqui nessa live, meu Deus, né? Só tenho a agradecer demais pela presença de vocês, pelo acolhimento também comigo, pela oportunidade. E a mensagem que eu digo é que pessoas não peguem para o pessoal a dificuldade do outro. A dificuldade do outro é do outro. Porque se a gente começar a trazer para o pessoal e trazer realmente como uma briga de ego, tipo, olha lá, não está me entendendo, a pessoa não está me acolhendo. Enfim, isso não é um caminho bom. A gente precisa sim ter essa paciência que vocês trouxeram para a gente se fortalecer mais. E nem sempre o problema é o problema e sim também o que a gente faz com aquele problema. Então, também a gente tem sim um certo controle sobre isso. E não pegue para você o que não é seu. Devolva para o outro, respire, analise, né? Entenda o mundo do outro. São mundos diferentes. Bom, essa mensagem que eu trouxe. Agradecer muito mesmo por tudo que vocês passaram aqui, que eu aprendi muito também nessa live. Foi incrível. Graças, querida. Imagina. Eu que agradeço muito. Bom, Patrícia, eu quero agradecer, né? É muito bom conversar com você, com a Lê, com a Bruna. Também quero agradecer o pessoal. Quantas mensagens legais que eu li aqui. Eu não consegui ler nenhum quinto, né? Mas eu sempre comento que as pessoas não têm ideia de como vocês nos inspiram. Eu sempre falo isso. É inspirador ver a vontade, muitas informações que eu aprendo com muita gente, a vontade de integrar um grupo, de ajudar, de fazer isso crescer. Eu me inspiro muito mesmo. Então, eu agradeço cada palavra e cada um que está aqui assistindo. Bom, mas eu quero fazer alguns convites. Primeiro convite. Todo dia nós temos a oportunidade de energia, de ter força, de ter sorriso no rosto. Mesmo diante das dificuldades, todo mundo tem, a gente tem essa escolha diária de como a gente vai ser, de como a gente vai transmitir as informações, o que a gente é para as pessoas. Então, eu convido a você tentar fazer da tua melhor versão, aquela que realmente inspira outras pessoas. O que não significa que a gente tem que ser sorriso o tempo inteiro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas vamos se esforçar nesse sentido. Segunda coisa é que quem quiser achar que é legal, de repente, fazer esse curso, entra lá no site. Eu acho que a live teve esse objetivo de a gente abordar essa questão, mas também mostrar que é possível você se desenvolver com a ajuda de três pessoas que lidam com esse assunto, que estão envolvidos nisso. E também, eu não posso deixar de falar, Patrícia, eu vi a Larissa dando um oi aqui, comentando, quem quer ver a Patrícia no WEGFest? Porque a gente também, em abril, tem o WEGFest, que é o maior evento. Eu não gosto de falar o maior, porque aí dá a impressão de um dos maiores eventos WEGs das Américas. Então, a gente quer muito que as pessoas participem. É um baita evento com mais de uma centena de palestrantes, chefes de culinária, com todos os temas a respeito do veganismo, uma baita feira vegana, com atletas, tem de tudo, gente. Vão lá conhecer na SVB e a gente está querendo levar a Patrícia para ser uma das palestrantes. Então, Patrícia, já está, já está, já coloca aí na tua agenda, entre 21 e 24 de abril, tá? Então... É uma honra, é uma honra. Claro, é honra para a gente receber você lá na SVB e é uma grande festa, mas uma festa séria que aborda também isso que a gente está falando. E até dia 24 de dezembro está promocional, é 150, ó, vou falar o valor aqui, 150 reais pelos quatro dias. Tipo, uma centena de palestrantes, tudo isso que eu falei, 150 reais pelos quatro dias. Então, vão lá na SVB. E, Patrícia, a última coisa que eu queria convidar as pessoas é que é um projeto que eu... Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de falar, de conversar com pessoas e tal. Eu vou estrear amanhã num estúdio aqui em Curitiba, o Zona V, no canal Momento Veg no YouTube. Então, eu vou receber o juiz federal, o Vicente Ataíde Jr., vai estar lá com a gente. A Larissa Rinkons, que é uma veterinária vegana. E a Carol, que é uma empreendedora que foi a primeira, a pessoa que abriu o primeiro empório vegano do Brasil. A gente vai estar lá às 18 horas falando daquele jeito, né? Um estúdio que está lindo, está assim, tipo, eu estou ansioso e espero que as pessoas estejam lá às 18 horas para assistir a esse novo podcast, né? O Zona V tem já na 89FM, que eu apresento, é um quadro, mas agora ganhou uma hora e meia de bate-papos com convidados. Então, está todo mundo convidado a assistir. Amanhã às 18 horas é a estreia. Aonde a pessoa vai para isso? Porque eu não consegui pegar isso. Onde a pessoa vai para isso? É no YouTube, no meu canal Momento Veg. Aí vai ter o podcast do Zona V, tá? Maravilha. E a outra, o VegFest, para ter o ingresso do VegFest até essa data, com esse valor diferenciado, é no site da SVB? Da SVB, isso. Site da SVB ou vai lá no Instagram da SVB, que a gente está falando direto sobre o VegFest. Maravilha. Eu vou postar todas essas informações terminando a live. De novo, deixo minha gratidão aqui. Agradecimento profundo por tudo que vocês fazem. E eu espero, de novo, que a gente possa continuar estreitando todos esses laços. Todos que estiveram aqui, que ainda vão ouvir essa live. Que vocês se sintam acolhidos nesse momento de transformação que cada um passa. E acolhidos por essas pessoas tão formidáveis que dedicam a vida a essa transformação do mundo. Gente, a gente sempre termina aqui com uma oração. Eu sei que a gente já são 10h03. Eu posso fazer em 23 segundos? Vamos lá, Patrícia. O pessoal está entrando, vai entrar aqui. Agradeço demais. Quero só deixar aqui um pedido sincero para que todos os seres sejam felizes em cima da mesa, embaixo da mesa, em cima dessa terra, debaixo desse céu. Até que o sofrimento seja extinto desse planeta no coração do ser humano. E assim manifestar só ações boas e palavras amorosas. Pensamentos elevados. Muita gratidão a vocês. Vocês são grandes inspiração para mim e para tantos. Beijo, Patrícia. Beijo, Alê. Beijo pra todos. Beijo pra todos. E já quero a próxima, hein? Um abraço. Boa noite pra todos. Tchau e oi, porque eu já vou entrar em outra. Quem quiser, já fica. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Muito bom estar com vocês. Tchau. Tchau.